E aí pessoal, tranquilo? De novo aqui no Vinícius Rockbar com Alexandre e hoje vai ser qual? Margarita Margarita, exatamente, conforme eu estava explicando Margarita é a bebida, margarita é a flor e marguerita é pizza Então agora você já sabe a nomenclatura dos margas da vida, entendeu? Margarita é o seguinte, a primeira coisa a gente vai pegar uma taça, tem que ser uma taça legal Vai passar um limão aqui na borda dela Pega um limão, esfrega na borda da taça Pega um pratinho com sal e passa a taça ali pra grudar o sal aqui na borda Não tem o salzinho, senão não tem graça na margarita Vamos pegar uma coqueteleira, colocar gelo Bastante gelo E aí a gente vai pra uma colher de sopa de control ou triple sec, tá? Vai chamar triple sec, mas control é a mesma coisa Uma colherinha de sopa, uma dose de tequila, a branca, a escura, de tequila Uma dose de suco de limão, limão espremido aí E meia dose de curaçal glúten, vai colorir nossa tequila aqui, de azul, vai colorir nossa margarita E aí é misturar A gente vai coar, não vai deixar aí o gelo, só vai o líquido E aí ó, ta aqui nossa margarita, pro Alexandre experimentar Ótimo! Bom demais? Bem em breve vocês vão estar vendo aqui no cardápio do vinil Aí vai ter margarita então no cardápio do vinil rockbar, pode experimentar aqui, beleza? Ó, deixa eu clicar de novo Obrigado a você Pessoal aí que estiver assistindo no Youtube, dá um joinha aí pra gente Clica no joinha e se inscreve no canal também pra ficar sabendo das novidades Dá uma força na educação, compartilha o vídeo com a galera aí Pilotos de fogão.com.br Até a próxima aqui do vinil rockbar com os drinks, beleza? Valeu! Obrigado, até a próxima!